Veja as imagens pessoal, olha aí, o corpo de Lázaro sendo retirado da viatura e levado para a ambulância do corpo de bombeiro pessoal, veja as imagens aí, olha, ele acaba de ser colocado dentro da ambulância do corpo de bombeiro, ele fechado na ambulância e os policiais comemorando os vinte dias que estava no mato à procura de Lázaro. Foram vinte dias que esses pais de famílias ficaram no meio do mato, a pão e água atrás de Lázaro. Vinte dias de sofrimento que esses pais de família ficaram no meio do mato procurando Lázaro e não a encontrava. Agora ele foi encontrado, trocou tiro com a polícia e foi a outra pessoa, Lázaro, Lázaro Barbosa. Veja as imagens aí dele, sendo socorrido para a ambulância do corpo de bombeiro. E vindo a óbito. Os policiais da óbito estão comemorando a caçada. Que já fazia vinte dias.